Fala galera, acabei de assistir o Dian e Nangano Fight, mas antes de começar a crítica assim ó, curte o vídeo, assina o canal. Tá começando agora aqui com a Nada Tei? Seja muito bem-vindo, que tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal pra não perder nada. Então galera, esse filme aqui cara, é uma grande versão moderna da história de Romeo e Julieta. E cara, tu nem precisa saber, na real, que esse filme realmente é uma versão moderna do Romeo e Julieta. Porque logo que começa o filme cara, daria uns 15 minutos de filme, tu já entende tá? Porque a apresentação dos personagens cara, e na real assim ó, todo o primeiro ato do filme, ele é muito bem conduzido. Ele tem muito ritmo, e ele tem uma mistura de linguagem, muito com uma característica de anime pra apresentar fatos passados dos personagens, e também algumas características que eles têm, e uma relação muito importante que tem, obviamente né, entre o Ben e a Mary também, que consegue cara, provocar um ritmo muito bom pra toda essa grande apresentação, pra todo o desenvolvimento do primeiro ato do filme assim. Ele funciona muito bem. E logo ali cara, nessa maneira como eles fazem a apresentação ali, dá 10, 15 minutos do filme, tu já percebe o que que é realmente a disputa que tem entre as duas famílias ali, e fica muito claro cara, que começa a bater na cabeça assim, cara, eu já vi essa história antes, cara, eu, de onde é que eu já vi essa história antes, entre duas famílias rivais, onde os filhos acabam se apaixonando né, eles deviam se odiar, mas acabam se apaixonando, pum, Romeo e Julieta. Quando acabou o filme cara, e eu fui procurar realmente assim, né, alguma base ali, que tinha de referência do filme, tava ali cara, é uma adaptação moderna do Romeo e Julieta, então, aquela coisa toda que fica óbvia ali pra gente quando tá assistindo o filme cara. E cara, o maior problema que tem com esse filme, é quando ele começa a ir pro segundo ato, e ele simplesmente deixa de lado, muito, de todas as características que fizeram ele funcionar tão bem no primeiro ato. E aí que tá o problema, ele esquece cara, essa mistura de linguagem, tá, ele não trabalha mais com ela, obviamente assim, pô, ele precisa desenvolver essas histórias né, principalmente a relação entre o Ben e a Mary, que é o grande foco desse segundo ato ali, ele precisa ser desenvolvido, precisa. Chega a ter no momento lá, por exemplo, quando eles estão lá no Dyna, né, que eles brincam, fazem a brincadeira lá, de como se fosse um primeiro encontro novamente deles lá, cara, que volta a ter um pouco daquela linguagem estabelecida no primeiro ato, tá, volta a ter um pouco. E funciona de novo muito bem, porque a proposta que eles colocaram no filme, eles deveriam sim ter assumido cara, de manter aquilo durante o filme inteiro, não só a questão da narração, mas essa mistura de linguagem no filme inteiro, porque aquilo ali cara, ele deixou, é algo que funciona muito bem pro filme, aí que tá. E nesse segundo ato, como ele é muito pouco utilizado, no terceiro ato então não vou nem falar, tá, porque no terceiro ato ele aparece apenas na conclusão mesmo desse terceiro ato, mesmo na conclusão do filme por completo. Mas no segundo ato cara, como ele já começa a ser diminuído, ok, eu entendi que eles tinham que dar muito mais foco nessa questão do Ben e da Mary. Mesmo assim cara, deveria ter sido achado um jeito, tá, pra essa linguagem ela não ser só apresentada, não ter sido só muito bem conduzida, e depois ter sido esquecida, não ter tido essa importância. Dei outro fato também que eu senti assim cara, que falta no filme, é essa questão mais, de realmente cara, as cenas de ação. Porque as cenas de ação, elas acontecem também no primeiro ato, no segundo ato elas são muito bem pontuadas, porque o foco vai muito mais nessa construção da relação do Ben e da Mary. e cara, eu acho que eles tinham que conseguir moldar pra que essas duas coisas acontecessem em paralelo. Porque isso ficou muito focado no Terence, por exemplo, e o Terence é realmente o nosso personagem que vai sendo desenhado. Cara, na medida que o filme vai, o foco sai da família, sai dos dois pais, como é colocado ali no primeiro ato, né, os dois pais sim são os vilões da história, e essa parte de ser o antagonista da história vai indo realmente pro Terence, à medida que o filme vai se desenvolvendo no segundo ato. E é literalmente a partir do momento onde o Ben e a Mary começam novamente a se aproximar, que o Terence fica estabelecido ali como esse antagonista. E a violência do filme fica muito com ele e muito com o personagem do Warren também. E acho, cara, que não podia ter fugido disso também do Ben. Não ter sido deixado apenas lá pro terceiro ato. Que até se a gente for pegar, cara, não existe um grande duelo, um grande conflito, grandes perdas, como, por exemplo, existe no Romeo e Julieta original. Então, essa obra aqui atualizada, ele perde até força em relação a isso, em relação ao desastre, as consequências que tem de perdas mesmo. Porque, por exemplo, eles falam muito da questão do destino, do destino, do destino, mas essas perdas, elas não acontecem ali pra esses personagens, né. Então, esse grande duelo não poderia ter perdido tanta força, essa briga da família como estava sendo apresentada, e daí perde também a violência, porque fica muito colocada ali em personagens, cara, que não são os personagens principais. E precisava, sim, ter essas perdas nos personagens principais. Tanto na história do Ben, quanto na história da Mary. E o filme, ele acaba não desenvolvendo isso, né. Ele tem uma outra escolha pra ir. E depois, cara, o terceiro ato, querendo ou não, assim, ele acaba sendo consequência daquilo que ele criou, né. Não tinha muito como, daí, assim, criar esses grandes fatos em relação às famílias ali, e principalmente essa grande tragédia que teria sido do Ben e da Mary, né. A tragédia que acontece? Ela acontece, cara. Existe ali aquele momento final, né, que, pô, o Warren pergunta lá no começo, né, quando tem aquela brincadeira toda lá na casa noturna dele com a Barbie em relação ao Ben, de como ele gostaria de morrer. Ah, gostaria de morrer num tiroteio. E é justamente o que acontece ali, né. Ele pega e coloca, cara, a sua vida pra proteger a Mary naquele momento lá, né. E, realmente, daí acontece a tragédia de separação desse casal, né. Esse casal, ele acaba sendo eterno apenas na imaginação, tá. Porque aquele final ali, ele é puramente imaginação. Ele volta, né, a evocar aquela linguagem de como contar aquela história ali. Mas, cara, é uma linguagem totalmente provocativa, né. Por isso que as imagens estão completamente já saturadas, coloridas, entendeu. Porque, realmente, não é algo real. É algo muito mais imaginativo do destino de como poderia ter sido, né, se lá, por exemplo, no passado também eles teriam fugido. Por isso que eles falam de novo do México e tudo mais, entendeu. Então, aquele final ali, ele realmente aconteceu essa tragédia. O problema, cara, é que poderia ter acontecido antes. Acho que esse filme podia ter ido mais nos elementos que ele próprio criou, nos elementos que ele próprio colocou lá no primeiro ato e ter aproveitado isso, cara, no restante do filme, assim. Então, querendo ou não, assim, cara, é um filme que eu gostei, mas, cara, com essas ressalvas todas. E agora eu quero saber de vocês, assim, ó. Já assistiram o filme? Coloca aí embaixo nos comentários o que acharam. Vamos trocar essa ideia, vamos debater, que essa parte, cara, é a mais divertida de tudo. E não esquece daquela ajuda que é mega importante. Curte o vídeo, assina o canal. Peg04, vivo o sonho, aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto